Música Fantástico de volta ao canal FIFA Trading Channel FIFA 22 na área para mais um vídeo rápido para vocês aqui Mercado de Transferências Filter, vamos mostrar um filtro aqui, vamos tirar esse aqui, já mostramos Vamos dar uma olhada aqui, vamos colocar aqui, liga, vai aqui na segunda liga Beleza, show, clube, vamos nesse clube aqui, vamos no finalzinho aqui, esse último clube Perfeito não, aí você põe ouro aqui, olha que magnífico Só tem um, aqui dentro só tem um, que é esse goleiro aqui Presta atenção pessoal, goleiro, sempre sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce Preço dele, mínimo 350, fantástico, dá para comprar 400 pessoal Eu vou mostrar aqui para vocês quanto que ele está aqui mais ou menos Mil tem, não, 1300, 1400, 1500 mais ou menos, acabou de sair Então 1600, vamos ver quantas páginas nós temos 1600, opa, 1600 vendendo, sobe e desce, sobe e desce Vamos lá no 1700, no momento, na nossa plataforma, vendendo Efetivamente vendendo, tá? Lances perfeitos, mostro para vocês o Snipe, que é fácil você fazer Tem concorrência? Não, quem está fazendo ninguém, você vai fazer, tá? Então, dá uma olhada aqui, que você vai ver que eu comprei barato E já vamos colocar a venda, né? No mínimo aí, ó, 1600 no Snipe ali, X e B no Xbox ou no quadrado círculo Playstation, comprou 1600? Não, 1600 preço de venda Baixou ali, 400, comprou no ato em 2 segundos, tá? Estava 59 e 58 ali, 59 uma hora Então consegue comprar fácil, tá? Poucos fazendo, dá muito lucro Comprou, comprou 400, 500, dá uma identificada no mercado Obviamente, válido para as três plataformas Já testado, tá? Três plataformas Obviamente, você não vai usar o mesmo valor Para as três plataformas, tá? Mas todos estão acima de 1300 Eu estou dizendo, neste momento, tá bom? Aqui, 1600 vendendo, ó, beleza? 1600, 1700, na média 1600 Lance é bom? Consegue também Divulgando aqui, é um pouco mais difícil Mas consegue, tá? Em outros determinados momentos Você consegue lances, né? 850, 1100 um pouco mais caro Mas está ali 850 Aí vem mais um de 1100 Outro de 1100 Muito fácil, tá? Os laterais direito também está legal Mostro o Emerson Que está muito bom Para você vencer lances Pequenos Lances bem baratos Aliás, vou passar uma lista aqui Leiais De cartas Que vocês podem fazer lance Dar lance, né? E fazer um investimento Para este final de semana Chegando E para a próxima semana Itens baratos, tá? Você vai comprar Vou te falar o preço É... Ah, quanto que compra tal? Vende tal? Não, não é isso Calma, eu vou mostrar a lista Você vai comprar pelo mínimo Ok? É básico, tá? Você não vai pagar Eu vou falar para vocês 350, 400 Aí você vai pagar Por quê? É o preço mínimo Porque se não valorizar Olha só Se não valorizar Você consegue descartar no mercado Com um lucro no mínimo de 200 coins E se valorizar? 5, 5, 500 7 mil coins aqui São cartas que chegam a esse valor Eu vou mostrar para vocês aqui Antes de mostrar Quem mandou aqui? Ah, tem... Ah, legal, hein? Show de bola Vou chamar... Vamos chamar, então Os inscritos aqui Primeiro vou ler alguns comentários Né, ó O Vitor Hugo ali, ó Não... Olha só Fala do FIFA Trade Channel, hein? Não guardem o valor Guardem o item Presta atenção O Reinal... Valeu, Vitor O Reinaldo Junior Guimarães Fantástico Monstro dos Trades Douglas de Lima Gamas Fantástico E o Murilo É... Faz um... É... Um... Vamos lá Faz um para quem está começando agora, mano Ó, isso aqui vale, hein? Isso aqui vale É... Por favor Gosto bastante do seu canal Tenho poucas coins no FIFA Ensina para alguém que comece com 5 mil coins por aí Legal! O Murilo teve uma resposta, tá? O... Acho que é Everton, né? Eu sou inscrito aqui no canal É Everton Medo Respondeu lá Uma resposta bem legal Bem bacana É... É isso aí Vamos lá Pessoal que mandou áudio pra mim aqui Vamos dar uma... Vamos dar uma repassada aqui Vamos lá então Fala, gato Rapaziada Bem-vindos ao canal FIFA Trade Channel O canal fantástico Já deixa o like Inscreve no canal E é isso É isso aí, ó Deixa o like E se inscreva no canal, hein? Show de bola E mais? Fala, gato Aqui é o Tom do Rio de Janeiro Ligadinho No FIFA Trade Channel Fantástico É isso aí, Tom Ligadinho Show de bola Fala, gato Aqui é o Rogério Da empresa de passeios O nome dela é Chu Passeios Um abraço pra ele Pro FTC Valeu, hein? Indiquei aqui Vários da empresa que lucrou, hein? Muito obrigado Show de bola Show de bola Que lisonjeado, hein? Lá da empresa Não vou repetir Show de bola Meus amigos Vamos dar continuidade aqui Vocês podem mandar áudio Depois eu mostro mais alguns aqui Sempre peço lá no nosso grupo Manda áudio Vocês mandam E a gente vai participando aqui Bom, vamos entrar aqui então Pra ver as vendas, né? Mas o que vendeu? Nós mostramos aqui essas vendas O que é isso daqui? Olha só Bom, aqui Já falei do Emerson lá, né? Comprando barato E já vendendo Então foi muito legal Dá uma olhada aqui, pessoal Dois mil Dois mil e quinhentos Dois mil e quinhentos Dois mil e quinhentos Aí vem Dois mil, dois mil Dois mil, dois mil Dois mil e quinhentos É agora, pessoal? Não, não vou mentir pra vocês Aqui sempre é transparente Foi agora? Jamais! Não é agora, tá? Se eu fizer um filtro lá agora Presta atenção Se eu fizer um filtro aqui agora Desse item aí, ó Ele vai estar mais ou menos aqui Vamos dar uma olhada? Vamos dar uma olhada A gente já põe pra vender Aqueles outros lá Pra vocês verem, tá? Aê! Aê! Ó Show de bola Quanto que tá aqui? Quinhentos e pouco? Seis centos? Ó Seria aqui, ó Mais ou menos Ó Agora já vai ilustrar, pessoal Ó Presta atenção Ó Presta atenção Ó Opa Deve ter alguma coisa errada aqui Ah, goleiro Ó Olha só Tirou Vamos aqui, ó Apertar aqui e já Beleza Ó Olha só Presta atenção Mil e duzentos Ó Mil e duzentos tem bastante, ó Tem bastante Setecentos Seiscentos e cinquenta Por isso que eu estranhei Por que eu estranhei? Porque ele sobe Ele desce Ele sobe Ele desce Ele sobe Ele desce Então, ó Seiscentos Seria aqui um preço legal Pra descarte até, né? Vamos ver o mínimo Mínimo máximo dele aqui Faz descarte, ó Quinhentos consegue jogar aqui Quinhentos e cinquenta Seiscentos Qual é o macete aqui? Tem determinados momentos Na semana Que você pega por trezentos Lance aqui, ó Tá vendo que tem um espertinho já Ele já vai levar Trezentos é dele Eu não dou trezentos e cinquenta Embora Trezentos e cinquenta Também cubra O preço de descarte aqui Porque você viu que já sumiu um Então compraram por quinhentos, tá? Então a venda dele Num descarte Se não valorizar Eu tô falando Sábado Domingo Segunda Terça Quarta Quinta e sexta Perfeito? Eu tenho Uma estratégia Pra lançamento Dessas cartas Pegando trezentos coins Até Dia Vinte e dois De novembro Eu não vou falar isso agora Porque Até longe O pessoal não vai guardar Tantas cartas Vai estar lá Então a gente vai falando No decorrer Carta que pode valer Apenas se ela subir Ela sobe E desce Dá uma olhada no FUTBIN Eu não uso Mas é estudo meu De mercado Você dá uma olhada lá E vê Se confere O que eu estou falando Se ela sobe Se ela desce Então geralmente Ela sobe Dois mil Dois Quinhentos Bate sete mil Já chegou a cinco e pouco Essa carta aqui Vendi a dois Tá? A três dias Faz três dias Beleza? Três dias e pouco Então Foi a tarde Deu pra vender Perfeito? Não é porque tem um DME Ela sempre oscila Tá? Mas pode ser também Porque ela é utilizada Pra isso Grandes conflitos O que que seja Tá? Mas é uma carta Que vem oscilando muito E ela não vai deixar De acontecer isso Nos próximos dias O que eu estou falando Pra você pegar Por 500? Não Por 600? Não Então vamos comprar Por mil? Não É 300 300 porque você está Num preço seguro Não valorizou Descarta Com lucro Perfeito? É 300 Por que que eu não lanço Esse tipo de dica aqui No nosso grupo lá Porque tem mais de 10 mil pessoas Praticamente 10 mil pessoas Num grupo Se eu lançar pra uma pessoa lá Ele já vai dar um lance De 300 Perfeito? É isso mesmo Só que o outro já vai ver Já vai dar 350 E o outro vai ver Vai dar 400 450 Ele falou que vai valorizar Até 5 Então vamos dar 1.200 E não é isso Às vezes ela não vai valorizar Eu não posso falar aqui Pra você sacramentar Que ela vai subir Terça-feira 3 mil coins Que senão todo mundo vai comprar E não é isso que eu estou falando Então você tem que pegar Por 300 Presta atenção Pra você conseguir O investimento A médio prazo Pra você lucrar Ali a médio prazo Não lucrou Não valorizou Você não vai me xingar Se me jogar no mercado Vai recuperar suas coins Ainda com lucro Tá bom? Nunca com prejuízo Esta é uma carta Que vale a pena Ficar de olho Neste sentido Pode ver que já lançaram 300 ali Já lançaram 500 ali Ao 59 Então ela vende Nesse valor Pode ser que o cara Esteja até pegando Ali pro 350 300 E lançando 500 Tá? Você quer fazer Nesse trade pequeno Aí você pode vir aqui Vou mostrar pra vocês Vai nessa liga Aqui ó Itália Antes de ir na liga Italiana Deixa eu mostrar Mais um filtro Pra vocês Experto aqui Antes de falar Um filtro aqui Você é inscrito No canal? Você não é inscrito Meu amigo João Você nem deu like ainda E você Que tá vendo aí Tá ouvindo E não tá dando like É um clique só Eu vou esperar você Dar like Pra dar com o segmento Aqui Deu like ou não? Confere aí Se você deu Ficou Mudou de cor? Mudou Então beleza Você não é inscrito ainda Então você clica aqui embaixo No botão Inscreva-se Em vermelho Tá aí na tela Tá em vermelho Perfeito? Do lado vai aparecer Um sininho Você clica Você vai receber Sempre que encostar Dicas aqui Você vai receber No seu celular Aonde você estiver Logado no YouTube Tá? O YouTube tá te boicotando Não tá mostrando Beleza Ele vai te notificar A partir do momento Que você no final Desse vídeo aqui Você entra em mais Dois, três vídeos Nosso aqui no canal Você vai na aba Vídeos ali Aí você vai No dois, três vídeos Nosso lá Dá like Dá joinha Gostei Tá? E aí já muda Pra outro nosso Like Joinha O YouTube Vai reconhecer Que você gosta Dos nossos conteúdos Olha que interessante FIFA Trade Channel Inscrever-se Like E o YouTube Reconhece Que você gosta E vai passar A te recomendar Recomendar Os nossos Vídeos aqui Pra você Tá bom ou não? Dá uma olhada Aqui Ouro Vamos no ouro Outro investimento Que vale a pena Ele sempre tá Sobe e desce Sobe e desce Sobe e desce Qual é? Pode vir pra esquerda Aqui ó Você vai num Vai pra esquerda Aqui ó Vai na liga mexicana E você vai no clube Tigres Vai no tigres Aqui ó Já sabe né? Isso aqui é manjado Manjado Mas ó 1500 tem Ó lá ó Opa 1500 tem Bastante Baixa Isso é legal Porque Já tem ó 1400 Olha só que interessante E tem que chegar a bater 2 e 200 A 3 mil coins Aqui Já consegui ó Tem mil aqui ó Vou pegar meus amigos Vou pegar O ideal pegar mais barato Por si ó Tá dando o lance de 1 e 200 Tá Ele é 1 e 500 Aqui tá pessoal 1 e 500 Pode ver que só tem um ali agora 1 e 100 Tá Vamos ver quanto que ele tá aqui mais ou menos No snipe que nós pegamos Ele tava 1 e 500 Tá Tá baixando Eu vou pegar E vou dar uma segurada Porque não Até a próxima semana Pode ser que ele suba A noite Pode ser que ele suba No final de semana Pode ser que ele suba Tá Não é o preço que ele se mantém Então ó 1 e 200 Eu tô comprando Só que tem mais barato Tá Então ó 1 e 300 Tamo comprando Porque ele tava 1 e 500 Ele chega a bater 1 e 500 No mínimo A mínima ó Esse daqui ó Olha só Não comprei Vou comprar agora 900 Tá Esse daqui Ele já deve tá quantos 1 e 500 Pra cima Tá Vocês viram qual que foi lá Que eu comprei Ó Desse aqui Tá bom Talvin Tá lá mil Beleza Vamos pegar Ele deve subir Tá bom É o outro que deve subir Não deve manter aí Mas você vai Você vai ter que pegar Pelo Você viu pelo preço Que eu peguei ali Mostrei 900 Tá Um deles Beleza O outro tá 1 e 200 Só que eu tô vendo aqui Que 1 e 200 Já tem alguns Ó Tá vendo Então já tem que ficar Meio esperto Tá Embora Embora Aqui Na nossa plataforma Nosso cenário Aqui Ela consegue aumentar Aqui Até uns 2 e 200 Até um pouquinho mais Eu já consegui Tá Mas tinha momento Que ela tava 600 E 650 Foi quando eu falei Nos vídeos anteriores Aí comprado Vendeu a noite 2 e 200 2 e 500 2 e 700 Tá bom Chegou a bater Mais de 3 também Legal Mas tinha ali Um objetivo Mas Agora Agora No momento Mais ou menos Aqui Os 1 e 500 Tem bastante Vamos dar uma olhada Aqui pra ver Se tem Olha lá Por enquanto Só Talvin Tá Então aquele que eu peguei 900 Não tem aqui Não tá aparecendo Tá Opa Opa Não apareceu Né Ginar Não apareceu Então deve tá Mais ou menos Vamos ver aqui Quanto que ele tá Mais ou menos Aqui Vamos dar uma olhada Aqui nele Aqui ó Deve tá Aqui ó Tem lance de 800 Vou dar esse lance Aqui ó Que mais 1 e 900 Deve tá Ó Vou dar mais um lance Aqui Tá Esse ideal Não é esse momento Né Pra dar lance Nesse horário Né Mas vamos tentar Vamos dar uns lances Aqui tá vendo Ó Tem bastante lance Aqui eu vou dar Sempre lance mais seguro Aqui 850 Beleza Porque ele tá agora No mínimo aqui Acho que tinha uns 1600 Pra mais Hein 1000 e Eu não quero filtrar Só o nome dele Vamos dar uma olhada Aqui ó Por aqui Já não tá 1700 Ó Tá aqui ó 30 minutos Então 1600 Ele Tá Só ele 1600 Então já sabe né Pessoal ó 1000 ali caiu Aqui ó Eu vou pegar esse aqui Pessoal Porque Pra mim Nesse sábado Deve bater uns 1500 A tarde Tá Então eu vou Eu vou pegar Alguns Algumas opções Tá vendo isso aqui Pessoal ó Alberto Aqui ó São os atacantes Também Baixou o preço Deles Vai se manter Eu acredito que não Tá Eu acredito que não Então ó Aqui bom Aqui já passei né Quem quiser comprar Barato pra guardar Ó Interessante né Atacante também Vamos ver aqui Que eles baixaram Bem o preço Aqui hein Manos Ó Deve estar aqui Nessa faixa Ó Isso mesmo 15 14 Até mais barato Tá Vai se manter Eu acredito que não Mas tem que ver aí Né pessoal Qual é o preço ideal 8 eu daria Tá Já 13 Ali ó 5 Né Tem saído Bastante Então dá pra Sniper Bem esse tipo De item Pode ver que tá Um snipe 13 e pouco Mas tô dando Um lance de 13 Aqui Ele sabe que valoriza Tá bom Mas eu posso garantir Pra vocês Não Entretanto Nos históricos Dos fifas Anteriores Isso aqui Sobe Bastante Né E não fica Muito tempo Embaixo Aqui Perfeito Então Eu pegaria ali Por um preço Preço seguro Valor seguro E guardaria Tivesse coins Aí suficientes Tá bom Finalizando aqui Depois eu vou passar Mais um filtro Ali Steven Dá uma olhada Aqui Vamos lá Steven Espaço Esse daqui Legal Nas três Plataformas Ele tá Carinho 4 mil Tem? Não 4,500 4,500 5 mil 4,500 Tá vendo Pode ver que 4,900 Tem alguns Aqui Mas não tem Menos Deixa eu ver Aqui Já não tem 4,800 Tá vendo Então 4,500 Vende Lance Vamos garantir Agora Vamos testar Se tirarem É porque Tá valendo 2,000 Lance Legal E tá bem Próximo Então testar Pessoal Snipe Aqui Tentar comprar Abaixo É um ouro É um ouro comum Então valendo Vocês viram Que é ali Roma Então a gente pode vir Aqui Dá uma olhada Série Aí você vem Aqui nesse time Nesse também Tem goleiro Legal Bacana Tá Mas vamos dar Uma olhada Nesse aqui Pessoal Nesse daqui Tá bom Vamos ver Aqui Tem o Matias Vamos ver Pelo ouro Aqui Pessoal Que tem poucas Coins Vamos ver Que tá valendo 600 Tá vendo Não tem Ouro comum Tá vendo Qualquer um Ouro comum 650 Isso aqui Cai abaixo De 400 450 Dá pra comprar E vender Comprar E vender Aqui Tá saindo Bastante Tá pessoal Muito Mesmo Dentro desse Mesmo Time Opa Dentro desse Mesmo Time Aqui Você pode Ir nesse Aqui Vamos ver Se a gente Consegue Achar Ele ali Vamos Aqui Beleza Matias Vamos ver Quanto Que tá 1000 Mil já Não tem Então 1200 300 Opa 1300 Tá vendo Opa Tá no 29 Beleza Mas 1300 1200 Consegue Opa A pessoa Se a gente Consegue Um lance De 400 500 Aqui 500 Porque Tá 1200 Né Olha 1300 1200 Vender Agora Mais um lance Mínimo Então tem momentos Que você consegue O cara já deu Tem um cara esperto Já na minha frente Perfeito Isso mesmo Deixa eu ver Se ele tá Aqui ele já não tá Então ele tá bonito Aqui Mas aqui ele já não tá Mas pode ser Que ele vá até lá Tá Mas aqui Snipe Se quiser comprar Dá pra comprar aqui Laterais ali Vamos dar uma olhada No outro Aqui Vamos ver se a gente consegue Mostrar aqui Gian Cadê Vamos lá Gian Vá achar Vá achar Ó A chama Esse aqui Ó Tá bom Vamos manter aqui 1200 Não tem 1300 É a mesma coisa Ó 1300 Lance Opa Olha só Tá Dobra A cada venda 5% Né Então ó Ó Mais um aqui Ó Né Então dá pra fazer Mais ou menos Aqui um snipe Também Dá pra comprar Vender Né Ó Já vencemos Ah Outro que tá bom Também pessoal Lances Tá Esqueça um valor Que eu ganhei aqui Tá Lance Interessante Item que sempre bate Ali uns 3500 6200 Depende da plataforma Tá Se eu quiser lançar Dois Eu já consigo Vender Esse daqui Mas Mas Sempre façam Os respectivos Testes Aí Tá bom Ó Esse aqui Posso tentar lançar Aqui Agora 1500 Tá Aliás Posso tentar lançar Todos deles Aqui Agora 1500 Beleza Ó Pagamos 800 Nele Ali Ó Quer testar Esse aqui Ó 1300 Só pra teste Só pra teste Só pra vocês verem Que tá vendendo 1500 Nesse aqui Ó 400 Compramos Tá Mais um aqui Ó 1500 Beleza Acho Mais carinho Que eu peguei Foi 1100 Ó Lancei 1400 Nesse aqui Errado Opa Quase lançou Também Que mais Aqui Isso aqui A gente pode até lançar Aqui ó Vamos lançar Um pouquinho mais Manter aqui 18 E vamos ver Né Vamos acompanhando Aqui Que mais Ó Isso aqui Você compra barato Ó Vamos ver aqui Deve estar uns 2000 Consegue vender Ó Tem lança Aqui Vou dar esse lance Doido aí Ó 2700 Se tiver mais barato Eu compro Ó Vou comprar Esse aqui Ó E vou comprar Esse aqui Beleza Eu já sei Que ele vende A 2 Tá Então eu vou lançar 2 aqui Já tem um vendido Lá Já posso lançar 2 Lanço aqui O pessoal Coloca no No banco Tá Então a procura É boa Desses itens Aqui Principalmente Aos finais De semana Vamos manter 1.000 1.000 Isso aqui 3.000 3.000 1.100 Vou dar Na segurança O que mais 1.200 Eu daria Do Aqui Já dei vários lanços Acho que vai Daqui a pouco Vai travar Aqui Não vai comprar 3.000 3.000 3.000 Eu tenho Eu tenho ele Ah Eu não tenho Ele Aqui Eu não tenho Esse cara Eu acho Que eu vou Manter Isso Já tem Então Mesma coisa Isso aqui 1.100 Eu dou 2.700 1.500 1.500 Isso hoje Acho que amanhã Tá mais caro Deixa eu ver Olha Não vou deixar Não Vou comprar Vou comprar Aqui Você compra Até mais barato Eu comprei 900 A gente consegue Vender 2.000 Isso aqui Vamos lançar 2.000 Nele Então Vamos lançar Mais aqui Beleza Vamos ver Se já vendeu Mais alguma Coisa Vamos ver Vamos dar Uma olhada Rapidinho Ó Já vendeu Aqui Vamos ver O que foi Acho que foi Tudo que lancei 1.500 Ó Então vamos lá Ó Vendido 1.500 Vendido 1.800 Lancei errado Esse aqui 13 pra testar Lancei 1.800 Já vendeu Na hora 1.500 Vendendo 1.500 Vendendo Ele tá Mais de 1.700 Então consegue Vencer lance Consegue sniper Tá bom Ah Roman Quiser anotar também Mesma coisa aqui Pessoal Goleiro Prata Você pode ir lá Que tá legal Também Dá uma olhada Aqui Eu dei uns lanços Vou ver se eu venci Ah Esqueci da lista Lá Dos itens Que ia valorizar Eu vou ter que gravar Um outro vídeo Que é 20 minutos Vou ter que gravar Um outro Pra mostrar pra vocês Vai nos prata Vai no prata Que é um prata comum Aquele é prata comum Vai goleiro Goleiro Legal Ó 1.200 Não tem Ó Tá vendo 1.000 Ó Ele tá 2.000 Tá Ó lá 2.000 Opa Olha o lance aí 2.000 Show de bola Consegue Neste momento 2.000 2.000 Consegue vender Tá bom Vamos ver lances aqui Que eu venci 13 vendidos O que mais Ó lá Perdi uns lanços Vamos ver O que a gente perdeu Ó Gabriel Tá vendo 3.000 Chega a bater 3.000 Tá vendo Aí tem contas a partida 1.400 Perfeito Magnífico Ó 1.600 Aí tem esses aqui Eu compro 350 Pra vender 650 Aquele lance lá Que eu falei Ó 2.100 2.200 Show de bola Ó o outro aqui Vamos dar um olhar Neste aqui Ó Olha só Ó tem um de 1.400 1.200 Na fase dos 1.000 500 Perdi Ó 1.000 Estão dando aqui Perdi Tá 1.500 e pouco Ó o outro aí Ó Deram 4.500 No lance lá Ó Tá Não acompanhei Mas ó Quem levou Levou 4.500 Muito bom no snipe Tá Ó 600 Levou bem Porque ele é 1.000 e pouco Esse aqui ó Devo vencer Hein 500 e pouco Devo vencer Esse aqui tirado Ali Será que vem ou não 1.200 ele 1.300 Perfeito ou não Então ó Ó o outro aí ó Já tão tirando Então Válido hein Legal Meus amigos Muito extenso o vídeo Espero que vocês tenham gostado Aliás Tenho certeza Vocês vão tirar algum proveito aqui Tem mais um vídeo legal Que eu vou gravar só Dos itens Continuação desse aqui Tá bom Perfeito Aquele abraço E Tchau Opa Valeu Obrigado por assistir o vídeo até aqui Pessoal Tá aparecendo aqui ó Do ladinho Isso Aqui do lado Olha que bonito hein Mais dois vídeos pra vocês Espero que vocês possam clicar E assistir também Que são trade 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 Vamos lá Vamos lucrar nesse Yut Mate Até o próximo